Amigos guassuienses, estou aqui para dizer para vocês que, infelizmente, tivemos o primeiro caso de coronavírus confirmado aqui no nosso município, morador do centro da cidade. E temos também cinco casos suspeitos. Então, eu peço a vocês, encarecidamente, que façam uso das medidas necessárias de prevenção. Se precisar sair na rua, utilizem máscaras. Conto com a colaboração de cada um de vocês, porque acredito, se todos colaborarem, nós vamos conseguir ter uma quantidade menor de pessoas infectadas aqui na nossa cidade.